Olá, tudo bem? Está começando agora o Sem Passo na TV, aqui pela TV Câmara. Esse aqui é o programa dos servidores municipais e o Passo Fundo, mas como sempre, abrindo esse espaço também para outros assuntos e outras entidades. É o caso desse programa de hoje, onde a gente tem como convidado o presidente do Sindirb, o Miguel Valdir do Santo Silva, que vem aqui nos visitar e ocupar esse espaço para trazer aos servidores do transporte coletivo urbano, que é o sindicato que representa essa categoria, informações relevantes desse sindicato e também o presidente da Luz. Então, Miguel, seja bem-vindo aqui ao programa. É um prazer poder abrir esse espaço aqui para que o seu sindicato traga informações relevantes, não só para a categoria, mas para toda a comunidade, né? O prazer é todo nosso, do Sindirb. Prazer estar aqui na presença de vocês todos, do Sem Passo, da TV Câmara. Mais uma vez, prestar esclarecimentos à comunidade e a todos os telespectadores da TV. E a gente, como você disse, nós viemos de uma paralisação. Foi uma negociação muito árdua essa vez, foi muito difícil, quando os trabalhadores tiveram que fazer uma greve de quatro dias, para tentar buscar o mínimo necessário para a sobrevivência, vamos dizer assim. Ficou muito aquém do que a gente tinha pedido, mas foi o possível para esse momento. Então, a gente vai continuar na luta ainda, porque tem muitas demandas ainda perante as empresas. Bom, presidente, mais uma vez, então, a gente abre aqui esse programa e hoje é abrindo espaço para outra entidade, que é o Sindirb. Primeiramente, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui e, além da sua saudação, gostaria que falasse sobre essa parceria, então, dos dois sindicatos que esse ano tiveram uma coincidência, que foi uma greve, né? Então, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo de noite ou de tarde e nos fale um pouco, então, sobre essa parceria aí. Perfeito. Quero registrar, então, aqui minha saudação a todos os nossos ouvintes que prestigiam o Simpasso na TV, que não é só os nossos associados. Temos certeza que, com essa parceria que nós temos com as entidades, também o segmento da sociedade vem acompanhando os nossos programas do Simpasso Notícias. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder estar interagindo, além dos nossos associados, com a comunidade, principalmente trazendo assuntos de relevância e de tamanha importância a nossa comunidade de Passo Fundense, que é o nosso transporte do município de Passo Fundo. Então, uma satisfação, Miguel, a nossa gestão, já tivemos uma nova oportunidade de estarmos aqui com o Miguel nessa nossa gestão de 2016 para cá. Já tivemos outra oportunidade de o Miguel estar aqui e, como o Miguel colocou, tiveram que enfrentar um movimento paredista. E é sempre importante, presidente Miguel, Guilherme, a sociedade, que nós possamos estar colocando e pontuando algumas coisas. O porquê que, infelizmente, porque ninguém gosta de paralisar, ninguém gosta de fazer greve, para que a comunidade tenha que saber que o trabalhador, o trabalhador, ele quer trabalhar, todavia, tem que haver uma valorização salarial. E, infelizmente, nesses últimos tempos, no segmento tanto público como privado, nós vimos enfrentando uma batalha muito árdua. E os governos, sejam federal, estadual, ou até mesmo na esfera municipal e, principalmente, na esfera privada, vale-se dessa circunstância e, de momento, que estamos perpassando a nível de economia. Nós passamos, sim, por uma crise na política, uma crise na economia. Todavia, não é o trabalhador que deve se pagar essa conta. O trabalhador não deve pagar a conta. Então, é você massacrando ou usando de algumas atitudes pelos empregadores para que venham fazer com que os salários fiquem achatados. Então, esse ano sem passo, nós tivemos que, infelizmente, entrar nessa... trilhar essa via que não é bom para... nunca é bom para ninguém. Nós tivemos que trilhar esse caminho de fazer um movimento paraidista, de uma paralisação, de greves. E, hoje, repito, é uma satisfação poder estar aqui contigo para colocar para a comunidade, principalmente, porque, às vezes, é difícil. Ah, hoje não tive ônibus. O porquê que o pessoal está paralisando? Por que o pessoal está em greve? Oh, o pessoal está em greve lá em Rio de Janeiro, no Serviço dos Transportes. O que está acontecendo? Não é só aqui, em outros locais. E, até porque o governo federal se incumbiu de enfraquecer os sindicatos, e gostaríamos que tu até relatasse sobre isso, com a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Alguns sindicatos não conseguem nem fazer mais esse enfrentamento. Com a graça de Deus, nós, em passo, temos um sindicato forte e que age com muita responsabilidade nos seus atos. E isso é um movimento que nenhum... os sindicatos agora... A gente não quer trilhar, mas com muita responsabilidade. O momento e a circunstância dadas àquele momento é o que nos resta. E tenho certeza que, assim como se impasse, que nós saímos de 1,69% nesse ano. A primeira oferta do governo municipal foi 1,69%, abaixo dos índices inflacionários. E, quando se negocia salário abaixo de índice inflacionário, é uma perda ao trabalhador, uma bruta, uma perda muito significativa para todos os trabalhadores. De 1,69% nós fomos a 2,84%, não tendo uma perda inflacionária. E graças ao esforço do sindicato, principalmente colocando para os seus sindicalizados o fortalecimento que tem da União e fortalecerem a sua entidade sindical para que a representatividade não fique prejudicada. Porque não adianta o sindicato estar sozinho, numa frente, sem um associado. Quem é o sindicato, ele é o associado. Isso é importante que a comunidade saiba o porquê que chegou nesse momento, né, Miguel? Bom, Miguel, para quem está nos assistindo nessa noite, é importante que antes de a gente entrar em todos esses assuntos que o Daluz abordou, que entenda-se um pouco o que é o sindicato, o sindicato de URB hoje. Dá para explicar para a gente há quanto tempo que ele existe? Hoje ele agrega que trabalhadores, de que empresa, seja ela privada, economia mista. Explica um pouco mais sobre o trabalho que vocês realizam hoje para depois a gente entrar, de fato, nesses assuntos. Sim. O sindicato de URB foi criado no ano de 2009, 14 de janeiro de 2009, a partir da dissidência dos sindicatos rodoviários. E, desde então, a gente tem representado os trabalhadores dos coletivos urbanos e, sendo que a CODEPAS tem, além do motorista e cobradores, tem a divisão de coleta de lixo e o monitoramento lá do centro, lá no caso, da área do rotativo. Então, a gente representa todos os funcionários da Coleurbe e Transpasso e os funcionários da CODEPAS, onde, na CODEPAS, nós temos os coletores de lixo e os monitores do estacionamento rotativo. Isso aí congrega em números quantos profissionais? Dá em torno de 800 funcionários entre as três empresas, hoje, que nós representamos. Desses 800, em torno de 350 são sócios do sindicato. Então, assim como o Simpasso faz também, o Sindicato também tem seus associados, né? Como é que ele trabalha com esses associados aqui? É, exato. Hoje, a gente tem esses 350 associados. O sindicato, por ser um sindicato pequeno e por não ter uma receita muito grande, então, a gente não tem muito a ofertar aos nossos colegas, a não ser bastante trabalho na manutenção dos seus direitos, já que a receita sendo pequena, a gente não tem como expandir e fazer muitos convênios. Mas a gente tem convênios com a planta clínica ali e com algumas lojas no centro. Então, a gente, na medida do possível, tentando avançar, tendo um corpo jurídico muito importante, onde nós temos três advogados aqui em Passo Fundo, mais uma banca em Porto Alegre, que são os advogados associados, que nos representam. Então, a despesa é grande e como o Daluz falou, diante das dificuldades, das contribuições, a situação não está fácil, porque houve um convencimento por parte do governo de que aquele dia de desconto dos trabalhadores era o mal que causava para eles, sendo que, sem que eles soubessem, muitos até apoiaram a ideia de que aquilo não era um mal, era um mal para eles mesmo, não era um bem que estava sendo feito retirando aquele dia, e sim um mal. Porque o enfraquecimento do sindicato significa o enfraquecimento de toda a classe trabalhadora. porque, se os trabalhadores prestassem atenção, veriam que os patrões estão se organizando cada vez mais. Tanto que, em todas as negociações, as dificuldades são o quê? Oferecem sempre abaixo do índice de inflação e nós temos que nos unir para fazer uma paralisação, onde isso gera custos e sacrifícios de todo mundo para se conseguir o mínimo dos mínimos. Então, a gente pede aos trabalhadores que se unem em volta do seu sindicato, mesmo na vez contrário, alguma coisa na direção, porque aquela coisa na direção passa, o sindicato fica. Então, o que a gente pede, cobrem muito dos seus sindicatos para que eles possam fazer o melhor trabalho, mas não deixem desassistidos mesmo, já que ali é a única maneira que tem de manter todos os seus direitos. Trabalhador sem sindicato vai virar trabalhador escravo, mesmo com sindicato difícil, imagine sem. Então, a gente se preocupa muito, a gente continua trabalhando bastante, porque, como eu disse, seja na área municipal, estadual, federal, iniciativa privada ou pública, sempre tentam botar a culpa de que a folha de pagamento é a maior vilã, sendo que a gente sabe que não é. Muitas vezes não há má administração, ou os patrões da iniciativa privada querendo ter mais lucro, usam desse artifício para prejudicar o trabalhador e jogar perante a sociedade que o maior culpado sempre é o trabalhador. A maior despesa é o trabalhador. E nós sabemos que não é isso. Pois é, Miguel. Quando se fala ali, será que vale a pena colaborar com esse dia de trabalho, o sindicato ou não? Esses quatro dias aí de paralisação, de greve, de cobrança, comprovam que, se não fosse o sindicato, aquele 1% talvez seria o reajuste desse mês, desse ano. É, exato. A briga foi grande nesses quatro dias e a gente conseguiu sair de 1,56% para 2,030% na Codepas, onde tivemos esses quatro dias de paralisação e 4% no tico de alimentação. Então, isso prova aos trabalhadores de que, além da união que a gente prega, que um sindicato sem os trabalhadores juntos ele não é nada. Um trabalhador também sem o sindicato de posse de dar essa assistência também não consegue grandes êxitos. Imagine um trabalhador ter que negociar direto com o seu patrão, o que aconteceria com ele. Precisando do emprego. Precisando do emprego. Então, tu imagina o sindicato que tem toda a estrutura jurídica, estabilidade e tudo, já encontra dificuldades, sofre ameaças de tudo que é lado. Imagina o trabalhador comum, no caso, sem ter nada disso. Então, é isso que a gente prega os trabalhadores. Ajude o seu sindicato, porque esse dinheiro não representa nada para eles. assim, se for contar no ano, sobre todos os ganhos que eles têm, a manutenção dos seus direitos, já que a reforma trabalhista trouxe isso. Muita retirada de direitos, muita discussão. Então, as despesas dos sindicatos aumentaram. E os trabalhadores vão ter que manter isso aí, vão ter que tentar ajudar o sindicato de toda maneira. Porque ao governo e aos patrões interessa um sindicato fraco para que eles possam dominar. e ao sindicato responsável, como disse o da Luz, que a gente faz parte desse grupo, a gente procura sempre dar toda a assistência do trabalhador, dar o passo sempre certo para evitar prejuízos. E já, por parte do governo e dos patrões, eles querem fracassar esses sindicatos para que eles possam dominá-los e com isso dominar o trabalhador. Então, a gente está sofrendo na carne essa reforma trabalhista. E pede aos trabalhadores que procurem contribuir, cobrem bastante o seu sindicato, mas contribuam. Pois é só dali que vai conseguir manter seus direitos e avançar alguma coisa a mais. A contribuição do Sindirub vai vir agora, né? Então, vai começar essa abordagem agora? Como é que vocês vão fazer essa busca aí das contribuições espontâneas? É, exato. Como acabou aquele imposto sindical que vinha no mês de março, agora a gente tem aquela contribuição do trabalhador. Onde aqueles que querem contribuir, contribuem. Quem não quer, no caso, faz uma cartinha e não contribui daí. Mas a gente tem conversado bastante com os colegas explicando a situação de que se eles não contribuírem não há como manter o sindicato. Só com os associados não tem como, porque a despesa, como eu disse, é grande. Sustentar advogados, as despesas do dia a dia do sindicato, nesses casos de greves, também tem as despesas maiores. Então, quem tem que ajudar isso aí é os trabalhadores. E a gente, como eu disse, a partir da negociação Coleurbe Transpass a gente tem conversado com os colegas e pedindo para que eles contribuam. Que esse dia, talvez, num primeiro momento pareça muito, mas durante o ano e para manter suas conquistas, ele vai ser pouco, no caso. Porque se o sindicato não tiver como se manter, como que ele vai poder dar assistência aos trabalhadores? Então, a gente está fazendo isso, está trabalhando muito isso aí na conscientização. É aquela história, só vai sentir falta quando perder. Exato. E da luz, o Simpasso ali durante essa greve, essa mobilização, esteve presente também, apoiando ali, por mais que não faça parte da representação desses servidores, mas esteve ali também com a sua palavra e tal. Que apoio foi esse e a importância de estar junto uma entidade ajudando a outra? Jamais poderíamos ficar de fora de dar esse apoio e esse suporte aos colegas que são trabalhadores assim como nós. Estivemos presente ali até parabenizando pela atuação do Miguel juntamente com seu corpo diretivo e principalmente parabenizando a todos aqueles que fizeram a adesão ao movimento de paralisação porque, como eu coloquei, a diretoria ela nunca vai chegar já propondo o movimento de paralisação. O movimento de paralisação ele vai ser o último recurso para a negociação junto aos patrões e foi isso que o sindicato fez e com os seus trabalhadores houve essa união e fortalecimento tanto que ficaram fizeram quatro dias eu não sei se houve tantos dias em outras épocas que eles chegaram a ficar parados e isso repercute sim, repercute na sociedade repercute para a própria CODEPA da economia mista o seu gerenciamento para trazerem um olhar de valorização aos seus trabalhadores e a gente esteve dando essa palavra que tem que ser com a união todos trabalhando junto para que haja o engajamento de todos para uma melhor valorização para os trabalhadores o SimPasto na TV vai dar uma paradinha a gente tem um pequeno intervalo mas já voltamos fica aí voltamos com o SimPasto na TV depois dos nossos convidados tomarem a aguinha porque a gente tem mais 15 minutos de fala pela frente então já passo imediatamente a palavra para você Miguel até para conhecer um pouco da sua história como é que foi que você entrou nesse serviço dos coletivos urbanos nos transportes até chegar aí como dirigente principal e maior do sindicato eu comecei o trabalho nos coletivos urbanos em 1994 dia 22 de setembro de 1994 e a partir dali sempre conversando com os colegas e de uns anos para cá começou a insatisfação porque não tinha quem nos representasse o sindicato por ser um sindicato grande talvez não pudesse dar toda a assistência e não precisava e os colegas começaram a conversar a respeito da gente em 2008 mesmo não havendo um sindicato nosso nós tivemos paralisação a respeito de segurança os residentes eram os rodoviários e aí fizemos uma paralisação a partir dali mas foi como se fosse uma paralisação para mostrar para a sociedade tudo aquilo que nós estávamos passando e os companheiros nossos colegas me viram ali uma liderança onde eu pudesse ajudá-los em 2009 quando da fundação do Sindirub eu também fui convidado a participar da direção do Sindirub com isso ingressei na vida sindical a partir dali até agora estamos aí sempre na luta em defesa dos direitos e melhoria para os trabalhadores mas a caminhada tem sido dura mas é gratificante pois é da luz a gente vê assim como o Simpasso e o Sindirub são dois sindicatos muito atuantes na cidade então a gente vê que quem assume o compromisso de estar numa presidência acaba tendo que trabalhar muito mais se estivesse na sua real função e por que então se decide chegar a uma direção num sindicato ter que estar atendendo o telefonema talvez a uma da manhã a seis da manhã porque todo mundo está em busca do seu direito e acaba recorrendo ao sindicato mesmo que na hora da contribuição alguns falam assim não, não preciso do sindicato mas liga depois liga e busca ajuda verdade a uma da manhã não chegou mas após a meia noite já atendi também mas é importante a gente colocar para a comunidade porque essa tua pergunta é muito relevante porque sindicalista como o Miguel colocou a sua trajetória o sindicalista e é bom que as pessoas saibam que o sindicalista ele vem numa trajetória as pessoas olham e buscam um espelho de quem com responsabilidade e não com cunho ideológico político partidário que não vai agregar em buscar realmente trazer um suporte ao trabalhador porque atividade de fim do sindicato sim é buscar melhores condições de trabalho melhores condições e reivindicações salariais uma verdadeira representatividade dos seus associados sem estar colocando uma bandeira político partidária dentro do sindicato e isso a gente vê que você faz muito bem com a sua diretoria nós procuramos desempenhar e tem uma trajetória eu também antes de chegar a presidente do sindicato muito antes já atuava na linha sindical atuava dentre os meus pares junto à associação e quando antes de vir eu tenho em torno de 25 anos de atividade prestando serviço público a minha vida tem em torno de 25 anos de serviço público então fui militar por muitos anos presidia a questão de associação então porque a gente não não é do dia para a noite ah vai ser presidente do sindicato não realmente a pessoa tem no sangue aquela vontade de agir de buscar as coisas e lutar por aquilo que é certo aquilo que é correto aquilo que é direito dos nossos colegas dos nossos pares e esse esse é um verdadeiro representante e nós estamos carente na política disso né exato é bem isso e Miguel para falar um pouco da nossa codepas aí falar nossa porque como a gente é do sindicato de servidores e a maior parte dessa economia mista pertence ao município como é que está hoje a estrutura a manutenção como é que os trabalhadores tem os veículos e as condições de trabalho na mão deles hoje é satisfatória ou o sindicato também tem que trabalhar muito buscando isso aí a gente tem trabalhado muito sempre sempre tem que estar trabalhando em busca disso porque aí não se sabe vem o motivo o que que rege uma empresa muita vez comprar um produto de qualidade não tão boa e a falta de manutenção tanto que esses ônibus novos que começaram a funcionar pouco mais de sete oito meses já estão cheios de problemas vejam só falta manutenção é porta com cadeado então a gente fica muito triste em ver o patrimônio que é da toda sociedade já que a prefeitura é a maior acionista está desse jeito o dinheiro não é é simplesmente usam de qualquer maneira não há uma fiscalização por parte da própria legislativa que deveria ser mais atuante nesta área então o sindicato cobra e cobra firme sempre até mal interpretado porque também não temos bandeira partidária para nós não importa quem governa importa quem administre e a maneira como administra o bem público então a gente sempre cobra isso porque nossos trabalhadores hoje para te ter uma ideia eles trabalham em ônibus que nenhum cofre tem muitas vezes um ônibus que o banco é torto traz dificuldade uma mola de um ônibus desses novos ficou um ônibus mais de mês que a mola quebrada não foi trocada então a gente tem que estar sempre cobrando isso aí transportando vidas transportando vidas exato até a gente tem cobrado muito a questão de dois três anos atrás fizemos todas movimentação para que houvesse um investimento na Codepas para que comprassem ônibus novos mas aí na hora da escolha simplesmente botam pessoas que não tem o conhecimento daquilo que é a necessidade para fazer essas compras e aí compram esses ônibus muitas vezes de qualidade inferior então o sindicato está atento está brigando muito mas muitas vezes é a mesma coisa que enxugar gelo bate bate enxuga enxuga e não resolve o problema não se sabe o porquê de tudo isso aí se falta uma cobrança do legislativo em cima disso o próprio executivo muitas vezes coloca pessoas lá e não procura saber como está sendo o trabalho e aí o que acontece quando chega na época de dissídio que o trabalhador precisa buscar um pouquinho mais para sua subsistência acontece isso a Codepas alega que está no vermelho que não tem condições de dar um aumento melhor mas por quê? porque o produto que ela compra muitas vezes é dinheiro que vai para o lixo praticamente tem que recomprar depois exato então essa é a dificuldade que o ônibus com oito meses ter ônibus no estado que estão aqui estão bem complicadas a situação as portas ali tem aquele elevador elas já abriram já caiu gente já era aquela porta ali aí agora botaram um cadeado coisa que ela teria que ser só com a pressão é uma coisa que não se entende e não se toma providências já vem ao longo dos anos as carrocerias sendo compradas de qualquer jeito porque é 10 reais mais barato será que não está na garantia? está na garantia mas por ser de muito longe muitas vezes demora bastante tempo para ser arrumado e aí os ônibus ficam parados ali tem que rodar então acontece engenbração aí que é de botar cadeado de trabalhar com mola quebrada com problema nos bancos então isso que acontece certamente então de repente os vereadores que estão nos ouvindo agora aí nos assistindo vão se interessar nesse assunto aí porque é a favor da comunidade né estamos portando vidas né isso é algo que infelizmente não poderia acontecer mas esperamos como nossa e isso tu usaste a expressão enxugando gelo incisavelmente incansavelmente a gente tem cobrado a gente busca cobrar o sindicato é algo que que todo o sindicato que tem o simpaço vocês Miguel trabalham na cobrança mas ele é sindicato ele tem a sua limitação não é um poder fiscalizador não é um legislativo não é um ministério público não é o próprio executivo que deve administrar e gerenciar então né se ater melhor a esse tipo de coisa mas com certeza Guilherme esperamos que as demais os demais órgãos competentes para isso venham porque a fiscalizar e ter um olhar mais atento porque transportando vidas com coisas enjambradas e pode estar colocando em risco essas vidas são seres humanos são pessoas e o bem maior é a vida de todos e é muito diferente por exemplo da ir a ter um veículo se verifica essa diferença é a própria carroceria em si já são bem diferentes a qualidade da iniciativa privada é bem melhor é sempre esse produto que eles compram uma qualidade bem melhor a própria manutenção que é feita nos ônibus claro que agora no último ano devido a essa licitação as próprias empresas também privadas estão deixando a desejar segurando um pouco é estão segurando um pouco não tem investido tanto nisso e também tem dado problemas e nós estamos cobrando mas na Codepas mesmo os ônibus novos não tem essa manutenção então a gente se preocupa bastante com isso que além de os ônibus novos não terem essa manutenção imagina daqui um ano o que vai ser desses ônibus as empresas privadas a gente sabe estão segurando por causa da licitação saindo da licitação provavelmente já comprem outros ônibus e a Codepas na situação que está como é que ela vai fazer para se manter renovar a frota todo ano não dá ela não tem como trocar todos os ônibus por má administração e falta de manutenção Lúcio a gente já está chegando no final do programa aqui mas a gente tem um espaço aí para atualizar os servidores sobre o que a diretoria vem fazendo o jurídico nos assuntos atuais do Sem Passo o que se tem de atualização para trazer aqui no programa ainda nesse espaço que a gente tem bom nós estamos na tratativa com o governo municipal em avanço na pauta de reivindicação nós já tivemos uma reunião após a data base a primeira reunião foi destacado todos os itens que gerariam então um impacto financeiro para a administração que não poderiam ser levados adiante todavia tem um restante de números que ficaram de itens da pauta de reivindicação que podem ser atendidos podem ser avançados e esperamos que haja acessibilidade do poder executivo que sejam avançados que desprendem então de uma vontade política porque são só alterações legislativas que podem contemplar direitos aos nossos colegas então tem anteprojetos que já estão nas mãos do governo já sendo discutidos desde 2016 que precisam ser evoluídos e aguardamos agora nos próximos dias uma próxima reunião para que haja a discussão então o andamento o prosseguimento da pauta de reivindicação e os funcionários nossos colegas nossas categorias venham a ser congratulados com esse direito mas gostaria de pegar um gancho do que o Miguel falou na questão da valorização que os associados eu sei que e a gente sempre está pedindo isso que os nossos associados têm esse sentimento de união e fortalecimento da sua entidade sindical aqui como um parceiro como um amigo de entidade também uma entidade co-irmã que os trabalhadores criem esse sentimento na ação brasileira é composta por povo trabalhador então nós devemos nos unir e ter esse sentimento de união de fortalecimento das entidades que sim ainda prezam por lutar pelo bem comum da coletividade que são os trabalhadores nós devemos ter essa união por isso eu quero aproveitar o espaço chegando no final agradecer essa oportunidade de você estar aqui conosco Miguel trazendo a comunidade o que levou a vocês fazerem esse movimento de paralisação esses dias que não era o intuito mas infelizmente tiveram que chegar a esse momento de greve para que tivesse um mínimo um pouquinho de avanço para uma valorização infelizmente tem alguma circunstância que a gente tem que chegar a esses momentos mais acalorados de paralisação greve para que o trabalhador seja valorizado então muito obrigado pela tua participação é esse espaço que é cedido aqui pela TV Câmara Câmara de Vereadores ao Simpasso que se vê também na obrigação de trazer essas entidades que são parceiras inclusive de prédio lá no centro de Passo Fundo para que tragam as suas demandas do seu trabalho para que se mostre para a comunidade que é feito um trabalho sério obrigado então Miguel e volte sempre no programa quando precisar obrigado a você obrigado ao Da Luz principalmente sempre tem nos ajudado e muito nessa luta sempre com as palavras coerentes com as pessoas sinceras honestas que sempre tem procurado defender os trabalhadores não bandeiras e isso ele tem feito cada vez que ele vai conversar com nossos colegas dos coletivos urbanos sempre ele transmite isso e é um prazer sempre ter ele junto conosco os coletivos urbanos que agradecem você por nos dar essa oportunidade sempre nos ajudando sempre procurando auxiliar na medida do possível sempre aquilo que você pode sem interesses nenhum a gente sabe que você vai sempre procura ajudar os trabalhadores procura orientar naquilo que é possível e o Sindicato se sente muito honrado em fazer parte dessa parceria com o Simpasso e a gente agradece mais uma vez do fundo do coração tudo aquilo que vocês tem feito por nós ali e por todas as entidades em passo fundo em prol dos trabalhadores a gente agradece mais uma vez a TV Câmara ao Simpasso através da Luz enfim e pede mais uma vez isso que os trabalhadores se unam ao redor do seu sindicato cobrem bastante mas procurem dar assistência e ajudar o sindicato porque sem sindicato não vai ter condições do trabalhador sobreviver da maneira com que está acontecendo hoje no Brasil com todas essas reformas agradecemos mais uma vez a TV Câmara e ao Simpasso Obrigado da Luz também pela presença e mais um programa aqui realizado com a nossa parceria Obrigado Guilherme muito obrigado e obrigado a todos que nos acompanham aí no Simpasso na TV O programa de hoje fica por aqui marcamos um novo encontro aí no próximo obrigado pela sua audiência esperamos que todos tenham gostado até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto